A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí É isso aí Então, cuidado Então, cuidado Então, eu acho que não tem que ter cuidado Você tem que ter cuidado Ah, deixe-me Uma chance Vamos lá É o meu caminho . 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Eu acho que não está acabando de dormir para ela for mais de ela. O que é isso? Não dá uma boa ideia. Você não tem muito tempo que me a dormir. Eu não tinha dormido, né? Era um filho de Svartos que era um filho de Svartos. Como assim, você tinha que fazer uma vida de um homem que não era um homem. Bem, era o meu pai. O pai era um homem, e eu sempre falava assim. Bem, eu acho que você criou um bom pai. Eu acho que você está criando a sua vida. Sim, eu agradeço muito. Você não pode me ouvir? Eu e o meu pai... com essa conversa com que eu... O que é isso? Você não tem a importância de mim. Eu e a minha mãe de Agi é diferente. A mãe de Agi é um homem de origem de origem de origem de origem de origem de origem de origem. Meu pai é idê. Seria o meu filho da minha vida. Mas eu quero dizer que não é o filho da minha família. Eu vou dizer que eu sou filho da minha irmã. Que aí? Será que você tem o que eu trouxe para a minha irmã? Eu entendi o meu pai de costa de casa. Bem, eu acho que você já fez isso antes de fazer isso. Bem, eu acho que você tem que ter cuidado com o seu poder, mas... Não tem nada, não tem nada. Não diga que você não tenha medo de me amar. É assim. Eu acho que tem coisas diferentes, mas... O que é realmente que você gosta de ver com o irmão? Bem, isso não é ruim. Desde oito anos 8 anos, eu estou sempre fazendo isso. Eu também te ensinarei com a gente que me ensinou. Eu pensei que é isso. Eu pensei que era assim. O que foi isso? O que era? Aquele jeito é... Eu acho que parece uma forma direita. Se você não me ensinou muito a pessoa, você não me engança. Quando eu estava em uma noite, eu pensei que era o que era esse cara. Ah, eu achava que você te ensinou... Eu acho que você está a fazer o que você está fazendo... Eu vou te ensinar... E? O que foi? Não é nada. Eu não pense que você é um dos pecadores. Eu percebi. Ah, eu percebi. Mas eu acho que você está falando... Então, se você está ouvindo as desculpas? Você está bem? É isso aí. Ah, você disse, não é? Eu não tenho medo de sentir as傷. Eu não tenho nada de dizer para o senhor. Eu não tenho nada de dizer para o senhor. É isso aí. Eu acho que você está fazendo um problema. Você está fazendo um problema. Eu acho que você tem um momento... O que? Eu estava fazendo a sua vida, mas... ... ... ... ... ... ... ... Você não conseguiu fazer nada para que ela esteja. Ah... Naquele momento... Você deveria guardar seu próprio corpo. Mas você deveria guardar seu próprio corpo. Eu não tenho nada de ver se. Eu não tenho nada de ver se. Bem, quando eu estava me deslizando... Eu acho que é um jeito que eu não posso dizer. Mas eu não posso ver se. Eu não posso ver que isso não pareça. Ah, eu vim aqui. Eu não pensei que você não tinha pensado assim. Você quer dizer que você quer me ver. Eu quero dizer o que você quer dizer. Mas... o que você tem... O que você tem que dizer, é que você está entendendo. Tive o tempo todo, sim. Mas a gente deve ficar saindo em campo. Sim, nada. Mas eu não tenho mais tempo a não ter seu mesmo. Não tiver nada tido ao invés, nem ninguém? Eles diriam o que a gente tem. Talvez essa pessoa. Eu também me chamo de Ah, é isso? Ah... 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 Se vê, spirit, Parque tu pros, você tem maior kafir, mas eles não viewers necessitá-lo Legenda por2021 Eu discovered que você aprendi Ah... ... Bom dia, OK, mondial... Porque site Web, for quelqueKez, nos deixam irá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Eu acho que eu acho que vai para o seu caminho. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Eu sou um filho, cara! O que é que você quer dizer? Rin, você não está morto com você. É isso aí. Eu não sei se você quer dizer, mas você não está morto. Eu não sei se você quer dizer, mas você não está morto. É? É assim? É isso aí, Aima! Você não tem que ter tempo para você. Você não tem que ter todo o tempo! Ah... Ah... Fih, você pode falar sobre isso, mas você não vai dormir em aula! Não é isso? A prova é que a gente não consegue fazer o curso de estudar novas. Não consegue ouvir o curso de estudar novas. Não consegue ouvir o curso de estudar. Não consegue ouvir o curso? É isso aí, não pode ouvir o curso. Deixe-me sair daqui. Sim. Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Então, vamos lá. É o meu lugar, né? Vamos lá. Vamos lá. O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi bom. Você foi um brazo? Não está claro que está decidido. Como você não foi, nem se tornou a casa. Eu não sabia que era o seu voo? Mas... De verdade... O que é isso? Você sabe como uma situação, eu acho que eu acho que é. Ah, eu acho que é que você pode me atender para fazer o seu pai de exilio. Eu acho que você pode fazer o seu filho de exilio. Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Eu sou de falar pela primeira vez Eu sou de falar pra mim Eusis... Eu... Eu sou de... Eu sei que esse tipo de terra de água Eu tenho ouvido a ver com você Eu sei que a gente vai usar Não, não é? Não, não é? Eu não sei. Eu estava fazendo o que eu estava fazendo com o Makiya. Eu estava fazendo o que estava fazendo com o trabalho do meu ano. Eu não estava enganado com o meu pai. E não tem que ser tão grande e que eu estava fazendo com o que eu estava fazendo. Eu não estou a fazer isso. O que é isso? Você sabe que você tem que fazer isso? Ok. Então vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto